Mother Base, seu quartel general de papos aleatórios da cultura pop. E meu outro colega de crime de sempre, o Vinícius Vindamrini. Salve, salve pessoal, como vocês estão? E estamos hoje com um episódio especial, nós vamos falar de crossovers inusitados nos jogos. Porque se tem uma coisa que acontece muito hoje em dia na cultura pop são crossovers. É só você ir no cinema, você ver que Vingadores, Liga da Justiça, tudo precisa fazer parte de um grande universo cinematográfico. Mas a gente vai falar especificamente daqueles crossovers que a gente não sabia que existiram. Daqueles crossovers que a gente olha e pergunta, por quê? E pra falar disso, nós contamos com a presença do Ângelo, do meu Nintendo e do podcast. E aí pessoal, obrigado pelo convite, é muito bom estar aqui de novo. Eu tô aqui desde que isso era o New Game Pocket, né? Quando eu cheguei era mato. Mas é muito bom estar aqui de novo. Obrigadão por ter me chamado. Vambora, vamos falar de crossover, porque o que mais tem na Nintendo é crossover, né? Ela gosta de misturar os personagens dela com outros personagens. E ultimamente ela anda caprichando, então vambora, vambora. Sim, sim. Esse ano a gente teve mais um Season Pass do Smash Bros. A gente já pode começar falando do Smash Bros, que eu acho que é o maior crossover da atualidade em videogames. Porque o Ultimate, especificamente o do que lá saiu no Switch, ele tem um total de, acho que já chegou a 80 personagens, né? Contando com todas as DLCs. Tá em 76. 76. Se eu não me engano, 76. Caraca. 77. Eu acho que tá com 77 agora com o Steve. Eu preciso confirmar isso, mas é quase certeza que tá 77. E ainda tem mais personagens pra sair. O jogo, ele tem todos os personagens da Nintendo, assim, que apareceram desde o primeiro lá do 64. E eles trouxeram vários crossovers, né? É muito engraçado porque o Ultimate, ele trouxe personagens de, por exemplo, que agora são da Microsoft. Que é o Bungie Kazooie e o Steve, que ambos pertencem à Microsoft. Tem aqueles que são muito conhecidos por serem da Sony, né? O Cloud, o Snake. Então, é, acho que é justo falar que é um crossover inusitado esse do Ultimate, né? Daqui a pouco vão pôr o Mineirinho lá. Bom, confirmando aqui, o Steve é o 77. Nesse pack ainda falta mais 4. Vai pra 81 quando fechar esse pack. E eu imagino que vai ter mais packs. Eu acho que eles anunciaram... Porque eles anunciaram esse pack 2 de surpresa, né? Ninguém tava esperando. Ia ser um pacote de DLCs. E eles anunciaram o segundo pack com mais 6 personagens. Vai pra 81. Eu acho que eles vão dar umas esticadas nesse jogo aí pra ele durar a geração toda. E essa parceria com a Microsoft, assim, ela não chega a ser uma surpresa, né? Porque a Nintendo e a Microsoft já estão flertando tem um tempinho. Mas trouxe muita coisa boa. O Banjo, que agora é da Microsoft, porque pertence à Rare. E as pessoas, ah, será que vai dar? Será que vai ter? Será que eles vão conseguir fazer? E aí conseguiu. A Nintendo conseguiu trazer o Banjo. Agora trouxe o Steve. E eu queria mesmo, assim... A Man Can Dream, né? Eu posso sonhar. Eu tenho o direito de sonhar. Então eu acho que seria legal se a Nintendo conseguisse fechar um personagem da Sony. Você tem algo em mente? Eu queria que fosse o Kratos, sabe? E o pessoal fica, ah, não, mas isso é impossível. Mas, poxa, o Kratos tá ali no Fortnite agora, que já é um crossover inusitado. E você joga com o Kratos no Fortnite no Switch. Pois é, tá mais fácil, né, agora. Podia ser a Abby do Last of Us também, a bicha é parruda pra dar umas porradas fortes. Sabe, eu acho que ia ser muito legal. Porque eu acredito ainda que a gente vá ver o Crash, o Spyro, sabe? Alguma coisa assim. Pra quem não sabe, né? O Crash não é da Sony, né? O pessoal fica achando, ah... Eu lembro que eu fiz uma enquete uma vez. Ah, será que seria legal ter o Crash no Smash? E o pessoal, não, porque o Crash nunca vai aparecer, porque ele é da Sony. Eu falei, não, calma, gente, vamos. Se a Sony quisesse, ele podia ter sido dela, né? Mas é a mesma história com a Nintendo e a Rare, né? Você não comprou, outra pessoa foi lá e comprou, né? Você não quis, outra pessoa foi lá e quis. Nem a música daquele... Eu lembrei de Sony Jr. lá do... Você desperdiçou! É, nem isso. Porque pra mim, a maior culpada da Microsoft sucatear a Rare é a Nintendo. Porque se a Nintendo quisesse, ela teria comprado a Rare antes. Como ela fez pouco caso, a Microsoft foi lá, comprou e sucateou. Ué, pronto, é o dinheiro dentro dela, né? Ela era dela, ela gastou o dinheiro dela, ela faz o que ela quiser. É tipo a Konami com as franquias dela. Isso, exatamente. É sua, você faz o que você quiser. Você se cateia do jeito que você quiser. E aí, eu acho que seria legal pra fechar mesmo, tipo, o maior crossover da história dos games, né? Já que o Smash é quase o Vingadores dos videogames. Seria legal se ela conseguisse um personagem Sony. E aí, seria legal se fosse o Kratos. E agora, com o Kratos no Fortnite, eu tô olhando assim com olhinho de... Quem sabe? Fala que é uma boa, pode ser um personagem interessante, mas também a gente tem outros, né? Da Sony, que podia estar lá. Poxa, dá pra trazer até o Astrobot agora. Porque o Astrobot tá fazendo sucesso, tá em alta. Nathan Drake? Eu acho que o Sackboy, eles conseguiriam. Ele tem muito cara de... Ele parece muito um personagem da Nintendo, né? E eu acho que é um que não é tão estigmatizado em relação à Sony. Que eu acho que eles poderiam... É a alternativa realista, eu quero dizer. Que eu acho que a Sony poderia ceder pra participar. Mas, realmente, o fato de que você pode jogar com o Kratos no Nintendo Switch lá no Fortnite. É um negócio que eu tô surpreso até hoje. É uma coisa que a gente não tava esperando. Um momento que chegou de... Pegou a gente de surpresa, assim. E foi legal. Eu imaginei um legal aqui, hein? Um caçador do Bloodborne. Já pensou no meio do Smash Bros? De facãozão na mão? Cruz credo. Imagina o terror que vai ser. Sim. O Fortnite, por si só, já é um grande crossover. Porque, cara, eu já perdi as contas de quantos personagens de várias franquias diferentes interagem entre si. Porque, se não me engano, por exemplo, eles pegam personagens da DC. Que eu acho que já teve Batman, já teve Arlequina, já teve Coringa. Mas você também teve Capital América, Homem de Ferro, Wolverine, o Hulk. É, a última temporada foi toda da Marvel, né? Tanto que culminou com o Galactus atacando o mundo lá. Então, foi bem legal. Porque eles foram colocando personagens aos poucos. E depois eles fazem um evento no final da temporada. Faraônico, né? A coisa. É, que tem ligação com o que aconteceu. Então, eles colocaram vários heróis. Tinha o Wolverine, tinha o Capital América. E tudo mais. Roupas diferentes. E aí, no final, o Galactus atacou. Então, eu achei sensacional. E essa temporada começou com o Kratos e com o Mandalorian, né? E o Baby Otter. É uma mistura bizarra. É uma bagunça muito gostosa de ver as skins do Fortnite. Sim, eu acho que é o único jogo em que você pode jogar com o John Wick pra atacar o Mandaloriano. Enquanto o Kratos tá batendo o nome de ferro do seu lado, sabe? Enquanto todo mundo tá fazendo muro, né? É, é só construir no murinho. Eu não sei construir, eu só destruo. Eu não consigo jogar Fortnite, cara. Eu já joguei algumas vezes, assim, no Switch, no PC. Eu sou uma negação. Eu sou ruim e continuo jogando. Você não me pede de jogar, não. É, gente. Eu queria puxar o meu crossover. Porque eu, cara, sem brincadeira. Eu pago um salgado no Barzinho Game Show. Se vocês me disserem que vocês ouviram falar desse jogo antes. O nome do jogo é Dream Mix TV World Fighters. Nossa, não. Vocês já ouviram falar desse jogo? Vou ficar sem salgado. Se tiver o Faustão e o Gugu brigando, eu já quero. Infelizmente, não. Mas é uma ótima ideia. Cara, esse jogo, ele lançou bem na barbatana do Smash Bros. Acho que o Mili tinha acabado de ser lançado. E daí, todas as outras empresas, sabe? Juntavam o que tinha em cima da mesa pra fazer algum jogo de crossover. E esse jogo foi justamente isso. Foi uma junção da Konami com a Takara e a Hudson. A Hudson, hoje em dia, basicamente não existe, né? Porque ela pertence à Konami. Mas na época elas eram três empresas independentes uma da outra. Esse jogo foi uma produção da Hudson. E daí você tinha um crossover que era um jogo de luta. Que nem o Smash Bros. Como se funcionava com o lore como se fosse um programa de TV. E daí os personagens que apareceram nesse jogo foram o Bomberman, que na época era do Hudson. Tinha uma nave do Gradius. Não sei como é que se pronuncia. Desculpa se eu falei errado, galera. Ah, eu falo Gradius. Então, Gradius. Tá definido aqui. Agora é Gradius. O Simon Belmont do Castlevania. O Solid Snake do Metal Gear. É por isso que eu sei desse jogo. O Megatron do Transformers. O Optimus Prime do Transformers. O Tyson do Beyblade. E mais um dos outros que eu não conheço. Puta, só faltava ela. Nossa, o Tyson do Beyblade. Imagina. Cara, foi bizarro. Esse jogo, ele é ruim, tá? Só adiantando, ele é ruim. Eu tô vendo aqui. Parece mesmo. Ele lançou pro GameCube e pro PS2. Eu não tava esperando que fosse bom, mas... Ele é bom pra pauta. Ele é bom pra pauta. Ele é inusitado, assim. Eu só ouvi falar dele por causa de um podcast de Metal Gear. Como mencionaram ele sobre o Snake em outros jogos. E daí, esse foi um dos mais desconhecidos. Porque ele, se não me engano, ele não teve lançamento nos Estados Unidos. Ele ficou relegado lá no Japão. Então, ele é muito raro de você encontrar. Você pode ver gameplay por aí. Ele é um jogo de 2002, 2003. E, sabe, se você é do fandom que interpola Transformers, Beyblade, Castlevania e Metal Gear, Esse é o seu jogo. Pode ter vindo daqui, inclusive, a ideia de trazer também o Solid Snake pro próprio Smash Bros, né? Porque não tem muita lógica o cara ir pro Smash Bros, mas ele já tava aqui em outro jogo. Sim, sim. Aliás, tem um lore por trás dessa participação do Snake. É porque o Kojima queria que o Snake participasse. E daí, quando finalmente confirmaram pra ele aparecer no Brawl, é o Brawl do Wii, né, Anjo? Sim, foi lá que começou. Que daí foi a primeira participação do Snake. O Kojima, se não me engano, ele teve participação nos diálogos envolvendo o Snake. É porque quando você começa a fase em Shadow Moses, lá no Brawl, ele tem uma ligação do Kodak. Que daí o Snake pergunta sobre o adversário que ele tá enfrentando. E daí tem diálogos com o Coronel Campbell falando sobre o Wario, falando sobre o Yoshi. O Snake, tipo, estranhando quem que é esse encanador barrigudo na minha frente. E é muito legal, assim. Uma pequena trivia aí pra vocês de Metal Gear. Vocês achavam que não ia ter Metal Gear hoje? A introdução do Snake tem 10 minutos no Smash Bros, porque o Kojima tava no meio. War has changed. Mas é isso, assim. Esse foi um dos jogos que me motivaram a fazer esse podcast, que é o Dream Mix TV World Fighters. Se vocês acharem por aí no Brasil, me avisem, por favor. Porque colecionismo de Metal Gear. Mas se vocês quiserem jogar, eu não recomendo muito, porque ele é meio... É, meio meio... É só pra ter, né? Só pra guardar, né? É... E aí, o que mais aí trouxe um crossover inusitado, Vini? Cara, eu trouxe... Eu não trouxe o crossover. Eu trouxe o gerador de probabilidade infinita dos crossovers. Porque eu tava aqui pensando, eu falei, mano, o que que eu vou falar, né? Aí, você jovem mancebo que tá acostumado com a Steam da vida, Vocês não sabem o que que é na banca e comprar uma revista de jogo de... De jogo de computador, né? E aí, numa desses CDs, eu... Acabei encontrando a grande pérola, que é o Street Chaves. Quê? Quê? Esse é clássico. Vocês não sabem o que que é Street Chaves, gente? Esse é clássico, pô. Então, só que eu vou falar da plataforma. A plataforma, não sei se é Mugen, Mugen... Não sei como que fala. Acho que é Mugen. Eu falava Mugen quando era moleque. Então, vai ser Mugen. E, cara, aí eu entrei num nicho que eu não esperava. Porque tem os nichos de jogos dessa plataforma. A plataforma é de 1999. E, cara, tem qualquer coisa. Qualquer crossover que você quiser fazer, é possível com essa plataforma. Porque eu já vi jogo que tinha... Sei lá, você podia lutar o Aitoros de Sagittarius contra o Homer Simpson. Existe um sistema de apostas, que não é com dinheiro de verdade, até onde eu saiba, que é o SaltBets. Que ele tem um... Existe uma variação dessa que você tá falando, que ele pega todos os modelos de jogos 2D de luta possíveis. Que daí entra justamente o que você falou. O Homer Simpson enfrentando o Ryu, enfrentando o Simon Belmont do Cassiovane, assim. E daí você... Quando você loga nesse site, você ganha, sei lá, 50 moedinhas. E você pode ir apostando em quem ganha. E todos os personagens, eles são... É uma inteligência artificial, assim. Ele... São duas IAs enfrentando um ao outro. Tinha uma época que eu acompanhava, assim, com mais frequência, assim. Mas acaba ficando meio repetitivo. Mas era muito engraçado no início. Porque eles pegavam, por exemplo, os modelos do Hulk no Marvel vs Street Fighter. Enfrentando, sei lá... O Ash do Pokémon. Não sabe? Não. Mano, essa... O Mugen, ele é... O Mugen, ele é uma coisa maravilhosa, cara. Eu lembro que eu me divertia em horrores. Que eu do... O próprio do Cavaleiro do Zodíaco, o próprio do Dragon Ball. Só que, às vezes, os caras despirocavam. Enfiavam todo mundo junto. Aí você podia fazer umas lutas que você nunca imaginou na sua vida. Sabe aquela coisa... Nossa, se o Seio e o Goku brigarem, meu, quem que ganha? Aí você podia ir lá e brincar e ser feliz. Então, a minha contribuição para esse podcast é o Mugen. Olha, eu tô vendo aqui que tem o Ronald McDonald contra o Michael Jackson. Aí, olha só. O Smash Bros. sonha, né? É muito bom. O Smash Bros. não chega nem a riscar o pé da aleatoriedade disso daí. Cara, é interessante que os personagens, eles ficam num mosaico, assim, minúsculo, sabe? De pequenininho, de tanta gente que dá pra jogar. É bem interessante mesmo. Dá vontade de ver cada personagem. Tem coisa do Mugen feito por gente aí. Tem mais de 150 personagens. É uma loucura isso, cara. E aí, o céu é o limite para as suas brigas mentais. Não, o céu não é o limite, porque aí você pode jogar com Deus, né? Achei que ia vir uma piadinha com o Dragon Ball, porque tinha falado aí o céu, né? Não tem limite. Aqui, ó. Tô vendo um aqui que tem o Ryu brigando com o Rantaro, tá ligado? Caraca, imagina. A costa que o Rantaro não ia dar. Foda que agora zerou o podcast, né? Não tem como superar o Mugen. Não tem como. É a deep web dos jogos de luta, né? Sim, é bizarro. É quase o que o Mortal Kombat 11 tá fazendo agora, né? Sim, sim. Cara, o Mortal Kombat 11 é o sonho de todo pai que cresceu nos anos 80, né? Meu, o Robocop poder dar uma surra no Exterminador e depois entrar com o Rambo. E aí tem o Predador, tem o Jason, tem o Fred. É uma bagunça maravilhosa de personagens, né? Sim, sim. Tem o Coringa, porra. Eu não achava que a DC ia autorizar colocar o Coringa. Você pode arrancar a cabeça do Coringa, sabe? Jogar ácido nele. E, puta, já pegando esse gancho, o Mortal Kombat versus DC. Que porra foi aquela? Isso existiu mesmo? Triste, né, cara? Não era DC e nem era Mortal Kombat. Não, era uma mistura bizarra dos dois. Porque, se não me engano, o Brutality, eles tinham uma versão de Brutality porque você não podia decapitar o Batman, né? Você não podia arrancar a espinha dorsal do Superman. E daí ficava uma versão totalmente diluída de Mortal Kombat. Numa época muito negra, assim, da Netherrealm. Vocês chegaram a jogar? Eu joguei. Eu joguei uma vez. Não gostei, mas passou. Passou, sabe? O último Mortal Kombat que eu joguei com afinco foi o Mortal Kombat 3 Ultimate no Mega Drive. Mas, Diogo, e você? E o seu crossover? Então, não tem como superar o Mugen, né? Porque é impossível. Inclusive, eu tava vendo aqui, tem o Balrog versus o Free Willy. Então, não tem como superar isso. Mas, a gente comentou agora do Mortal Kombat e falou também do Exterminador versus o Robocop. Lá atrás, lá no Mega Drive, teve esse crossover, né? Que veio dos quadrinhos. E eu acho interessante porque esse jogo é bonito até hoje, sabe? E eu acho maneiro que você consegue reproduzir hoje no Mortal Kombat. Você bota o Exterminador contra o Robocop e dá pra eles saírem na porrada ali. E, cara, eu tenho uma teoria do Mortal Kombat porque eles estão colocando todos os action heroes, sabe? Dentro do jogo. Eu acho que eles estão tentando dar a volta e chamar o Van Damme, que era a intenção desde o início. Enfim, o Ed Boon conseguiu. Imagina se eles chamam o Van Damme pra fazer o Soldado Universal. Sim, sim. Sabe? Ou então, aquele maluco do Kickboxing. Eu acho que é esse o filme. O cara joga areia na cara dele e ele fica tateando. É o Dragão Branco. É o Dragão Branco, isso. Mas, esse jogo do Mega Drive é interessante porque ele teve uma versão também pro Super Nintendo. E é aquele caso, né? Que o Mega Drive, ele teve uma versão superior, eu acho. Sabe? Eu jogo ele até hoje, cara. Então, eu acho ele muito bonito. Quando você atira nos inimigos e tal, você vê os caras se desfazendo de sangue, sabe? O Robocop fazendo isso e do nada ele encontra o Schwarzenegger pra os dois saírem na porrada. Na época, pra mim, era muito inusitado você encontrar esses dois. Eu só fui ler o quadrinho muito mais na frente e mesmo assim eu achei meio mais ou menos, né? É um dos anos 90 lá na loucuragem deles. Mas o jogo, cara, sempre que pode... É difícil pra cacete, mas sempre que pode eu pego o jogo abusando do Save Stay. E é isso. Esse é o crossover que eu tenho, né? De joguinho. Eu acho interessante porque o Mortal Kombat ele consegue reproduzir hoje, né? Eu ainda quero jogar o Mortal Kombat 11 justamente por causa disso. E aí no Super Nintendo o sangue era verde porque a Nintendo é family friendly, né? Cara, no Super Nintendo ele até... Até que era bonitinho, sabe? Era parecido os gráficos e tal. Mas ele não tinha o nível de violência que tinha, né? E ele era um pouquinho mais feio, cara. Assim, eu sei que esse... Não era um padrão... Assim, eu era... Eu sou... Eu gosto muito mais da Nintendo, né? Eu acho o Mega Drive console da criança triste. Sacanagem. Mas alguns jogos do Mega Drive eles funcionavam melhor, sabe? Ali nas multiplataformas funcionavam um pouquinho melhor. Como era o caso, na minha opinião, do Aladdin, como era o caso do próprio Robocop vs Terminator. Então, eu lembro dele. Ele é muito fresco na minha cabeça porque o áudio era muito bom, sabe? Quando o Murphy morria, cara, era um grito de terror, sabe? Era um berro. Dava medo, sabe? Dava medo você encontrar com, sei lá, com o próprio T-800 ali e ele te matar e você ficar ouvindo o cara gritando. Traumatizando as crianças desde 1990 e tanto. Sim, o Robocop era horrível, né, cara? Pra criança. Você viu o cara perdendo a mão com um tiro de escopeta, maluco. Cara, eu vi essa cena quando eu tinha... Eu vi essa cena quando eu tinha 10 anos. Eu lembro que ia passar no SBT tarde da noite e daí meus pais tinham saído pro cinema ou alguma coisa assim. Daí tinha uma parente minha que tava cuidando de mim. Ela foi dormida e eu... Opa, vou ver... Vou ver Robocop, né? Daí a cena do cara no ácido, a cena da mão sendo decepada. Foi foda, cara. Sim. Foi várias noites sem dormir. Não é fácil. Se arrependeu. E quando anunciaram um cara, eu falei... Não vai ter como não colocar nenhum fatality dele me despetando aquele prego que ele tem na mão, né? Na garganta de alguém, cara. Tem que ter um fatality assim e de fato teve. Era a arma perfeita. Aliás, falando em crossovers, que teve um crossover do Alien vs Predator que antecedeu o filme, né? Sério? Sim. Sim. Achei que o filme era o filme que tinha inventado isso. Não. Já existia um jogo do Alien vs Predator já nos anos 90. E é muito bom. É muito, muito bom. Não era aquele da Capcom que tinha até um pouquinho de semelhança com... Ah, aquele jogo lá do Punisher? Não, não, não. Ele era 3D. Ele tava bem na barbatana ali do Quake. Que ele era a primeira pessoa e você podia escolher três campanhas. Você podia jogar ou com o Predador. Que você tinha todos aqueles equipamentos dele. Você tinha os ataques físicos da lâmina. Tinha o canhão laser com os três pontinhos. Você podia jogar com os humanos. Que daí é muito parecido com qualquer FPS, assim, Quake, Doom da época. E você podia jogar com o Alien. Que era muito legal porque você podia escalar já a parede e o teto. Que era uma coisa que é muito diferente, assim, pra época. Era uma coisa que ninguém esperava que você poderia fazer. E teve dois desses jogos. Teve... Que eram bem, assim, FPS. E foram, tipo, dez anos antes do filme. Então, seria muito... Teria sido muito melhor se o jogo... Se o filme tivesse se inspirado mais no jogo. Esse que eu tô falando não tinha no Flipper, cara. Era um... Eram quatro personagens que você escolhia lá. Era uma menina e um brutamonte gigante. E dois Predadores. Você lutava junto. Você era meio que mocinho, né? Os Predadores eram mocinhos. Então, eles davam porrada lá nos Ali. Falando em Predador Bonzinho. Aquele final do primeiro filme que o Predador faz uma marquinha na menina. Cara, que vergonha alheia. Dá uma armadura pra ela feita de Ali. Nossa, cara. Agora tomar no cu. O Paul Anderson, cara. Tinha que ser o Paul Anderson. Quem, né? Quem mais? Tinha que ser ele. Ele tá fazendo merda até hoje no Monster Hunter. Bastante, inclusive. Um crossover que eu acabei lembrando aqui. Que é bem inusitado, por sinal. É Assassin's Creed Origins e Final Fantasy XV. Tá, mas qualquer coisa e Final Fantasy XV, né? Porque o Final Fantasy XV virou uma bagunça tão grande que eles começaram a misturar tudo que eles tinham. Até Cup Nudels, eles colocaram no Final Fantasy XV. Mano, mas do Assassin's Creed você tem algo além. Você pode andar de cabelo fantasiado em Chocobo. Cara, Final Fantasy XV, eu acho que foi um delírio coletivo. Porque não é possível que ele existiu da maneira que ele existiu. Cara, tinha coisa de Half-Life. Bem no finalzinho, assim, do... Do Half-Life eu não lembro, mas eu lembro de umas contribuições que eles fizeram lá, uma bagunceira. Que deu tudo que podia dar errado nesse jogo, deu, né? Infelizmente, mas... É, ele só ficou bom depois, né? Que foi saindo DLC e episódios de cada um dos caras lá. E filme e quadrinho. É, ele já tinha, né? Já tinha um anime e um filme, eu acho. Uma animação. Sim. Pra pré-jogo, né? Então, é assim, eu não acho um grande jogo não, mas eu me diverti na época, sabe? Não, eu platinei ele até. Aí. Eu demorei seis fucking horas pra matar aquela tartaruga, velho. É, aquele gigantão, né? Ó, eu não tô brincando não. Realmente teve Half-Life no Final Fantasy XV. Fala. Half-Life também é... Eu gosto muito da ideia de que Half-Life se tornou o mascote do PC. Porque toda vez que um jogo de console vai pro PC, eles dão um jeito de colocar uma coisa de Half-Life. Porque o Final Fantasy XV, esse crossover do Half-Life foi por causa da versão de Windows. E o Death Stranding teve conteúdos de Half-Life na versão da Steam. E o Fall Guys também teve a roupinha do Morgan Freeman na versão de Steam. Então, é legal imaginar que o Half-Life meio que é a figurinha, tipo o mascote do PC. Gordon Freeman, não o Morgan Freeman. Puta, eu falei, tá foda hoje, gente. Tá foda, gente. O Morgan Freeman é Deus. Tá foda, gente. Olha, ele fala umas merda, mas é Deus. Falando em Final Fantasy, né? Tem o Dissidia, né? O jogo de porrada que junta todo mundo. Ah, é verdade. Final Fantasy de lutinha, né? Sim. Que é bonito, cara. Eu joguei algumas vezes no PSP. Não sou muito de jogo de luta. Sou muito ruim. Mas ele eu joguei justamente por causa dos personagens. Jogar com o Zidane ali, baixinho, pequenininho. Dando espadada contra o Sephiroth, por exemplo. É muito bom. Não, e ele deu muito certo. Eu tenho amigos que jogam, que são fãs de Final Fantasy. Gostam muito de Final Fantasy. E gostam muito do Dissidia. Ele foi um jogo que deu muito certo. Eu não sei porque que eles não, sei lá, continuaram. É, ele ficou meio que paradão, né? Ficou meio esquecido, né? É, a última vez que eu vi, saiu aquele que eu testei um na BGS, acho que 2017 que eu fui. Testei a demo do Dissidia lá na BGS. É, eu vou aproveitar, já vou fazer minha parte aqui de Nintendo, né? Eu trouxe um crossover que é um jogo recente. É um jogo que pouquíssima gente conhece. Ele ficou escondido na fanbase. Ele é uma IP da Nintendo. Mas sempre que eu tenho a oportunidade de falar desse jogo, eu falo. Porque ele é um jogo muito bom. Só que, sei lá, ninguém conhece esse jogo. Ninguém jogou, ninguém nunca ouviu falar. Só eu que joguei. Eu sou a única pessoa no mundo que jogou esse jogo. Que é o Codename Steam. Que é um jogo feito pela Intelligent Systems, que faz Fire Emblem, que faz Paper Mario. O próprio Miyamoto não estava envolvido com esse jogo? Eu não sei se ele está envolvido diretamente. Depois eu tenho que ver se ele tem algum envolvimento. Porque ele é um jogo tático, né? Que é o que a Intelligent Systems sabe fazer muito bem. Que ela faz Fire Emblem aí há 500 anos. Já completou 30 anos agora, né? O primeiro Fire Emblem. Só que é o seguinte, o Codename Steam, a Nintendo anunciou ele na mesma direct, na mesma apresentação. Acho que foi numa E3, se eu não me engano. Que ela anunciou o Splatoon. O primeiro Splatoon. E o jogo meio que ficou de lado, assim, sabe? Ela estava anunciando um monte de coisa e ela anunciou o Codename Steam. E, tipo, foda-se. Ela mesma não divulgou. O jogo não vendeu. Ele é super flopado. Só que esse jogo, ele é tão bizarro. Mas tão bizarro. Assim, bizarramente bom, sabe? Porque ele é um jogo incrível. Ele tem uma jogabilidade maravilhosa. Ele é tático. Ele é bem feito. Ele é bonito. Ele é do 3DS. Ele tem uns gráficos vistos um pouquinho mais de lado, assim, sabe? Ele não é visto tão de cima igual os outros Fire Emblems são. E você vai andando, né? Nos quadrantes, fazendo as suas batalhas táticas. Mas o curioso desse jogo é que ele é um crossover bizarro de um monte de personagem fictício e real. Porque é o seguinte. A história do jogo é a seguinte. Você controla um personagem. Você tem vários personagens, né? Que você pode controlar e tudo mais. Mas os 3 principais personagens são o Henry Fleming, que é o personagem de um livro chamado The Red Badge of Courage. É o John Henry, que é um personagem do folclore dos Estados Unidos. Um personagem negro do folclore dos Estados Unidos. E o leão do Mágico de Ossos. Mas calma. Calma que ainda vai dar melhora. Você, no controle desses personagens, você é uma equipe que é comandada pelo presidente Abraham Lincoln, dos Estados Unidos. E você está em Londres pra salvar a rainha. A sua missão é salvar a rainha de uma evasão alienígena. É sério, é sério. A evasão alienígena é comandada pelo Gandhi. É muito sério. E aí, no meio do caminho, você vai ganhando outros personagens que tem a Tiger Lily, do Peter Pan. O resto dos personagens do Mágico de Oz, a Dorothy, o Espantalho, o Homem de Lata. Você controla também o Randolph Carter, que é um personagem recorrente em alguns contos do Lovecraft. E é basicamente isso. Você tem que salvar Londres de uma evasão alienígena com um monte de personagem bizarro comandado pelo presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln. Que loucura! Eu não tenho palavras. E por incresça que parível, ele é um jogo muito bom. Ele é um jogo muito legal, que infelizmente ficou escondido na Deep Lore, ficou escondido na fanbase. E pouquíssima gente jogou. Se você procura lá, Codename Steam no Mercado Livre, você vai achar por 20 reais lacrado. Eu tô vendo aqui, ele tá barateza mesmo, cara. Muito baratinho. Baratinho. Se bobear, o povo paga pra você comprar. Você tira esse jogo da minha, eu levo o jogo. Eu te dou 15 reais e você leva o jogo. É interessante, né? Que se tivesse feito um pouco mais de sucesso, podia ter algum personagem desse no próprio Smash Bros. Porque são personagens bonitos, né? Imagina, Abraham Lincoln no Smash Bros. Ganhando porrada, distribuindo. E vale lembrar que você mencionou esse jogo na sua primeira participação do nosso podcast. Sim, eu sempre falo dele. Qualquer lugar que eu vou, eu dou o jeito de falar do Codename Steam. Mas agora é pra entrar na Deep Lore do jogo, né? Que acho que vocês não estavam esperando que ele fosse essa bagunça. Eu não estava esperando, né? Quando você joga, aí eu fui jogando e tal. Poxa, então tá, o presidente Abraham Lincoln tá comandando um badalhão e tal. Aí aparece a Dorothy do Mágico de Oz. Eu falei, ok, né? E depois todos eles vão sendo jogáveis depois. Acho que o único que não é jogável é o presidente mesmo. Ah, tem o Tom Sawyer também. Do livro? É, é delícia. Esse jogo é maravilhoso. É legal porque, provavelmente, isso é um domínio público, né? Acho que isso é... Porque é uma coisa muito parecida que o Alan Moore fez nos quadrinhos, que é a Liga Extraordinária, né? Isso! É exatamente. É quase um Liga Extraordinária, o jogo. É bem isso mesmo. É quase um Liga Extraordinária, o jogo. Me lembrou bastante. Tanto pelo estilo mesmo do jogo, né? Aquele estilo meio cyberpunk, né? O steampunk? É, não cyberpunk, olha eu. A gente tá com isso na cabeça, né? A gente tá com o cyberpunk na cabeça. Mas é, o estilo steampunk tem esse mesmo estilo e o jogo segue bem isso. Eu acho que eles estavam bem inspirados mesmo no Liga Extraordinária quando eles fizeram. Mas é um jogo que se você passar por ele, assim, você não souber o que é, você olha por ele e fala... A capa não ajuda muito. Não! Porque, tipo, você me descreveu tudo isso, eu olhando a capa eu nunca saberia do que os dois estão correlacionados, sabe? Sim, e você olha aquela capa e você imagina que é aquele jogo guerrinha visto de cima, assim, sabe? À medida que vai aparecendo o personagem e você conhecendo ou não, tem algum lá que você vai conhecer, sabe? Tem um monte de personagem de livros clássicos, de história clássica dos Estados Unidos e tudo mais, e da Inglaterra. Você pode passar despercebido, mas a hora que aparece a Dorothy, sabe? A hora que aparece o Tom Sawyer, aí você fala, ah, tá, já sei o que é. Outro jogo que eu lembrei que tem uns crossover bem inusitado aqui é Soul Calibur, né? Ah, já teve o Link. Já teve o Geraldão, já teve o Ezio. Foi engraçado porque na versão de PS2, não sei se foi o Soul Calibur 2 ou 3 que aconteceu isso. Eu acho que foi o 2, que lançou para os 3 consoles principais, Nintendo, Microsoft e Sony, e os 3, cada um teve o seu próprio personagem. O seu personagem exclusivo, né? Isso, e o Link, obviamente, foi o do Game Boy, não, do GameCube. O Xbox, acho que eles não conseguiram colocar o Master Chief no jogo, então eles colocaram o Spawn, que não tem muito a ver com o console, mas é o personagem exclusivo, né? O personagem dos quadrinhos. E do PS2, se não me engano, foi um personagem do Tekken, se alguém conseguir lembrar, mas eu sei que foi um personagem do Tekken que eles colocaram, que daí já era conhecido por causa dos jogos do PS1. E é muito legal porque se tornou uma tradição, né? Todos os jogos tem um crossover inusitado, né? Teve o Darth Vader no 4, o Darth Vader, o Yoda e o Starkiller do Force Unished. É bem legal, deve ser muito bacana lembrar dessa franquia. A gente tá falando muito de briguinha, de lutinha e tudo mais, mas tem uma franquia que tinha uns crossovers muito estranhos, que é a Tony Hawk. A série Tony Hawk teve uns crossovers, se não me engano, do PlayStation 1, teve Homem-Aranha, porque na época que todas as empresas daquele guarda-chuvinha da Activision, a Neversoft tava fazendo os jogos do Homem-Aranha, aliás, excelente, o primeiro jogo da Homem-Aranha pro PS1. E daí ele se tornou um personagem jogável no Tony Hawk. E eu acho que não existe uma visão mais estileira que o Tony Hawk fazendo um 900 graus. E teve o Doom Guy, porque na época também o Activision tava publicando todos os jogos da ID. Eles tinham publicado o Wolfenstein, eles iam publicar o Doom 3. Então eles tinham um contato maior com a ID e o Doom Guy, com todo o visual dele do Quake 4, ele tava no jogo. Ele é um personagem super secreto, assim, você tinha que fazer sei lá quantos pontos, tantos cenários. E daí você destravava o Doom Guy. Deve ter outros, assim, mas esses dois crossovers do Tony Hawk eram os que me marcavam. Era o jogo de bebê na minha república. E a gente começava a bebê e colocava Tony Hawk pra jogar. Foi o único jogo que permitiram eu jogar numa... Quando eu estudava na escola de Freda. Sempre tentavam trazer um PS1 e... E daí tudo era muito violento, sabe? O Mario era pagão. Eles não deixavam eu trazer nada, assim, pra jogar na TV. Daí Tony Hawk, eles entenderam como um jogo de esporte, assim, de algo. É, eu vou aproveitar e trazer um aqui também, outro jogo da Nintendo, que teve uns crossovers bem estranhos e inusitados. Que foi o Super Mario Maker. O primeiro Super Mario Maker. Porque, assim, ele tinha um sistema que eles não colocaram no 2, não sei porquê, de escanear amiibo e liberar skin, né? Então, além de jogar... Quando você jogava as fases clássicas em 8-bit, você não jogava só com o Mario. Você podia jogar com a Peach, com o Luigi, com o Toad. Qualquer personagem da série Mario, você podia liberar através de amiibo. Então, qualquer amiibo... A Nintendo tava, naquela época, né? No boom do amiibo e lançando amiibo sem parar. Qualquer amiibo que você tivesse, você podia escanear e ele virava um personagem do jogo, né? Então, tinha Capitão Toad, tinha a Birdo, que era liberado até dentro do jogo e tudo mais. Só que aí, a Nintendo começou a liderar, a soltar uns skins do Super Mario Maker. E ela foi saindo da série Mario. Então, ela começou a liberar Samus, Peach, Mega Man... Todos os personagens ali da Nintendo, Smash Bros. e tudo mais, tinham a sua própria skin. Aí, tinha até a skin do Totten Link, que é o do True Force Heroes, né? Que são três links, um em cima do outro e tudo mais. Só que ela ficou ambiciosa e aí, ela começou a fazer umas campanhas de DLC. E aí, tinha a skin da Hello Kitty, tinha a skin do Sean Carneiro, tinha uma skin de Pombo, que eu não sei de onde que é aquele Pombo. E, sabe, ela foi começando a soltar um monte de... Tinha a skin da Wii Balance Board, que é do Wii Fit. Sabe, ela foi lançando um monte de skin aleatórias, assim. Mas eu lembro dessas skins mais fora da Nintendo, sabe? De Hello Kitty, do Sean Carneiro. Eu achava o máximo, porque eu adorava o Sean Carneiro, eu assistia naquela época. E aí, você podia jogar o jogo Mario, qualquer fase 8-bit do Mario, com o Sean, o Carneiro. Você era o Sean Carneiro e você podia... Mano, me desculpa, mas eu ia usar só a skin de Pombo. A skin de Pombo, imagina se lançasse do Untile Blues, hoje em dia. Então, e foi bem estranho, porque no Mario Maker 2, ela meio que largou isso, sabe? Ela meio que deixou isso de lado. Parecia que no Switch, eles focaram mais no 2, eles focaram mais na questão de você ter mais estruturas. Isso. Uma interface melhor pra você montar as fases. Enquanto no primeiro, eles tinham aquela ideia de que, tipo, fazer meio que um pseudo Smash Bros, só que pra personagens 2D. É, e aí tinha vários personagens clássicos do Japão e tudo mais, e ficou esse crossover legal, esse crossover divertido. Mas no 2, eles abandonaram a Amiibo, abandonaram os skins, abandonaram tudo. Foi uma pena. Dava pra fazer os dois. Dava pra fazer fases legais com skins legais. Mas eu acho que eles meio que deixaram de lado. Mas foi uma época legal do primeiro jogo. Deu pra fazer uns crossovers legais. Eu nunca vou esquecer a skin do Sean Carneiro. Tô vontade de assistir agora, falar tudo de Sean Carneiro. Sean Carneiro é legal demais, cara. Minha última contribuição pra hoje, e eu imagino que o Vini conheça, é quando você joga o Peace Walker lá do PSP e do PS3, você destrava umas missões do Monster Hunter. Sim, era uma época que o Peace Walker foi criado pra ele meio que ser uma concorrência pro Monster Hunter, na cabeça do Kojima, né? Mas aí ele funcionou como uma parceria com a Capcom, porque ele tem missões do Monster Hunter. Você interage com aquele gatinho lá que meio que serve com o seu escudeiro no Monster Hunter, não sei, eu nunca joguei Monster Hunter. Tá rico, né, que ele chama? Isso, o contato que eu tenho com a franquia é o Peace Walker, pra vocês terem ideia. Mas se você faz um punhado de missões, você começa a destravar as do Monster Hunter, em que você entra numa ilha, e você tem que derrotar vários monstros da franquia. E tem o Metal Gear Rex em forma de monstro também, né? Isso, isso. O que você enfrenta primeiro são três espécies do Monster Hunter, e daí, eventualmente, você enfrenta uma versão Monster Hunter do Metal Gear Rex. Ele tem todo o formato do robô do Metal Gear Rex, mas ele é uma criatura orgânica. Ele tem o ataque laser, ele tem o rugido, que nem o do Metal Gear Rex. E você enfrenta ele umas três vezes, e ele se torna cada vez mais difícil a cada vez que você enfrenta. E toda vez que você neutraliza com um tranquilizante os monstros, o Monster Hunter, você destrava skins. É a camuflagem do Snake pra você poder usar. É um... foi muito inusitado, assim, do Peace Walker, mas é muito divertido. Se vocês tiverem o Peace Walker, primeiro ouçam o nosso podcast, o Peace Walker, com gosto, e joguem o Peace Walker. Essas missões são bem bacanas. Eu conheci o Peace Walker, nunca joguei, mas não sabia que ele tinha essa colaboração com o Monster Hunter. Tem... o Peace Walker, em particular, tem uns crossovers até de marcas muito estranhas, porque você pode usar... só no Japão, você pode usar desodorante Axie, comer Doritos e beber Mountain Dew. É, igual no Final Fantasy XV, que tem a colaboração com o Cup Noodles, né? Que tem uma lojinha de Cup Noodles, aí você põe chapéu de Cup Noodles e tudo mais. E aproveitando a deixa do Monster Hunter, tem o crossover agora pra assustar fãs de Resident Evil, que é o crossover do jogo com filme, né? Puta que pariu. Você amaldiçoou esse podcast agora, meu Deus. Quando eu vi aquela foto, eu só pensei no fã de Resident Evil chorando se eles tivessem colocado a Alice nos jogos. Eu, na verdade, sinto que a gente desviou de uma bala, né? Porque imagina se eles tivessem essa ideia na época dos filmes do Resident Evil. Imagina ela de parceira do filho do Wesker. aquele personagem super legal. Não me traz pesadelo, não, velho. Esse é o crossover inusitado da noite. Mas, gente, eu esgotei minha lista. Alguém mais aí tem um crossover pra trazer pra mesa. Faustão e Sarginho Malandro no filme do Ovo. No filme do Ovo, é. Você é bobo. É assim que eu gostaria de terminar meu podcast. Eu vou ter que dar um jeito agora de colocar o Sarginho Malandro na capa desse podcast. Meu ovo! Tem a música do Ovo, dá pra colocar aí. É. Depois desse crossover extremamente inusitado, gente. Eu acho que a gente vai ficando por aí. É o perfeito pra encerrar. É porque quando você chega aí, você sabe que é a hora de parar, né? É o momento que eu falo. O importante é saber a hora de parar e a hora é essa. Mas a gente vai ficando por aqui, galera. Eu espero que vocês tenham se divertido aqui com o nosso papo. Eu queria agradecer mais uma vez. Eu agradecer imensamente pela presença do Ângelo aqui. Que você deu seu tempo pra participar aqui conosco. Imagina, eu que agradeço. É muito bom estar aqui sempre. É só chamar que eu tô à disposição. E, por favor, a gente sempre deixa esse espaço aqui no final pra você vender seu peixe, pra fazer seu jabá. Aproveitar também pra falar do seu podcast novo, né? O Mastercast. Ah, é verdade. Então, fica à vontade que o palco é seu. Bom, quem quiser conhecer o nosso trabalho lá no Meu Nintendo, pode seguir a gente no Twitter, arroba Meunintendo, ou qualquer outra rede social, barra Meunintendo. A gente faz live na Twitch quase todos os dias. Então, twitch.tv, barra Meunintendo. Passa lá. A gente tá jogando sempre alguma coisa da Nintendo lá. E a gente tem dois podcasts. A gente tem o Podcast, que é o podcast geral de Nintendo, que a gente fala de Mario, Zelda, Fire Emblem, e tudo mais que a Nintendo tá fazendo por aí. E a gente tá com um podcast novo agora, que é um podcast só de Zelda, que é o Mastercast. Então, se vocês quiserem seguir pelo Twitter, é barra meu podcast e barra meu mastercast. Mas se você procurar lá podcast e mastercast, em qualquer agregador, a gente já tá em todos. A gente tá no Spotify, no Google, no Apple. A gente tá na Amazon Music, que é o agregador novo agora. A gente já colocou na Amazon Music. A gente tá por aí, em todo lugar. Então, procura a gente lá, que vocês vão encontrar, e a gente bate um papo legal sobre o Nintendo. E vocês tiveram recentemente o Demartini, falando de Resident Evil 4. Isso. Ouviu o programa. O nosso último episódio do podcast foi com o Demartini, falando de Resident Evil 4. Falar de Resident Evil 4 era um sonho antigo, porque ele é um dos meus jogos favoritos da vida. E a gente trouxe o Dema, que o Dema é autoridade. A gente tem que pôr autoridade pra falar. Vamos pôr autoridade aqui pra falar. E foi um papo muito legal. Foi um papo que a gente fez em live, inclusive. Então, o episódio que tá nos agregadores é mais ou menos um resumo. Não tá todo o conteúdo, porque a gente corta a parte do... Interagindo com o chat e tudo mais. Mas tá toda a conversa, o bruto da conversa, sobre o jogo. E a gente, inclusive, falou sobre Resident 7, sobre aquela bagunça que é o remake do 3. Eu odeio aquele jogo. Mas... Todos odeio. Todos odiamos. Por quê, Capco? Por quê? Mas corre lá que tem um episódio com o Dema lá. Foi bem legal. Isso aí, galera. Mas, Diogo... Diga. Onde o pessoal pode encontrar a Mother Base nas redes sociais? Então, pessoal, vocês ficaram até aqui com a gente. Obrigado. E caso vocês queiram encontrar nos lados das redes sociais, a gente tá lá no Twitter. A gente tá lá no Twitter como twitter.com barra Mother Base Pod. Ou então, você vai lá na barra de busca, bota arroba Mother Base Pod. A gente tá lá também. A gente também tem um e-mail. Olha só. A gente tem um e-mail. É o motherbasepod.gmail.com E a gente também tá lá no site. A gente tá no New Game Plus. E o New Game Plus, ele tá lá no Facebook. É facebook.com barra anygameplus. E através de lá, você tem acesso ao próprio site, às outras redes sociais, o Twitch, o YouTube, e tudo mais. E é isso. Chega mais. E escuta o podcast. Escuta lá os podcasts lá do meu Nintendo que tudo jóia. É isso aí, galera. Lembrando vocês que o New Game Plus, ele tem um sistema de patrocinadores por apenas 7,99 lá no YouTube. Você ganha acesso a um grupo exclusivo do Telegram. Eu, o Demartini, o Vini, mais uma galera super legal. A gente fica falando um monte de borracha por lá. Dentro desse grupo, você tem acesso a sorteios exclusivos de kits de jogos e Game Pass em sorteios gerais. Quem participa desse grupo tem mais chances de ganhar. Além, é claro, do já conhecido o sorteio dos patrocinadores, em que a cada mês duas pessoas são selecionadas para escolher o que o Demartini vai jogar ou no YouTube ou na Twitch. Falando no Roxinho, todos esses benefícios que a gente acabou de citar são válidos para quem se tornar sub lá na Twitch, se tornar um sub lá do canal do Demartini lá no NGP. E, além de tudo isso, você tem um sorteio exclusivo para escolher o gameplay. Quem é sub da Twitch tem um sorteio exclusivo de gameplays para serem feitos lá no site do Roxinho. Olha a oportunidade, se você virar membro, você pode fazer o Dema jogar Resistance. Você não vai perder essa oportunidade, né? Crueldade isso. Você não vai perder essa oportunidade. Ou o clássico, né, que é o Resident Evil 6, que está sempre na boca de algum miserável. Sem brincadeira, o Demartini está quase zerando o Resident Evil 6 por causa de pedido de patrocinador. Mas, ó, não falem mal do meu Resident Evil 6, senão a gente vai tretar aqui. Ele é definitivamente um jogo. É um jogo já feito, um dos jogos já feitos. Um dos jogos já feitos. Não posso discordar. Mas, com isso, gente, a gente vai ficando por aqui. Fiquem bem, até a próxima e tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Você quebrou o meu ovo! Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.